E olha só, hein, mais uma vez, vamos de cafezinho, cafezinho sensacional, um golinho, peraí, peraí, hum, mano, um cafezinho sempre é muito bom, certo? Agora sim, nós já podemos começar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips, eu estou aqui, pra quê? Pra quê que eu estou aqui? E para falar com você, para falar sobre o quê, jefinho? Pra falar sobre o quê? Pra falar sobre o mutirão DevOps. Aí você fala, mano, você já falou já, está ficando meio caduco, hein, Jeff? Você já falou sobre o... Eu estou ligado, fica calmo aí, chofe, fica calmo, eu estou ligado que eu já falei sobre ele, mas eu estou aqui, por quê? Para passar uma satisfação pra você, afinal, nós fizemos nesse último sábado a décima aula já. Daí você fala, caramba, décima semana já, décima aula, pô, é coisa pra caramba. É, mas nós já temos aí 30 semanas na agulha, então, mano, esse negócio é bastante longo. Agora, antes de continuar aqui, falar sobre o mutirão e o que está acontecendo, eu queria que vocês aí, todo mundo que participou do mutirão DevOps, comentasse aqui embaixo, coloquem aqui nos comentários o que está sendo, qual foi a aula até agora, a aula mais foda que você achou. Uma coisa que é muito importante falar pra vocês aqui é o seguinte, é o seguinte, não é somente sobre conteúdo técnico que está acontecendo esse mutirão DevOps. Evidente, nós começamos do início, então passamos lá, teve aula de Linux, teve aula de redes no Linux, né, sobre redes no Linux, teve aula somente de rede de endereçamento IP, teve aula sobre o que mais aí, teve aula essa última agora que foi sensacional demais com o William Molinari desconstruindo a web, mano. Foi, olha só, vou te falar que, mano, surreal de legal. Teve também ainda falando sobre redes e processos dentro do Linux, o Giordano mandando bem pra caramba. E aí, teve também as aulas de soft skill. E aí, o pessoal lá do Flow Foco, mano, os malucos arrebentam, o seu André Brandão e também o Yuri Ramos mandam super, hiper, mega bem. E ainda teve a Bruna também, junto aí com o Brandão, desenrolando sobre feedback. Então, nós tivemos, ó, nessa parte de soft skill, nós já tivemos. E o Yuri, mano, vai achando. O Brandão, todo mundo já conhece aqui do canal há bastante tempo. A Bruna trabalhou junto com o Brandão. Então, mano, vocês já estão ligados. O Yuri é o que é a figurinha nova aqui pra gente, mas, mano, tá virando um puta de um amigo agora. Sensacional, cara super do bem e totalmente disposto a desenrolar muito conteúdo. O cara é parceiro do MIT, mora em Boston. E tá fazendo aí esse esforço para trazer sempre conteúdo de sábado. Então, Brandão, Bruna e Yuri, mano, muito obrigado. Vocês são sensacionais demais. Como eu falei pra vocês, então, nós já tivemos 10 aulas, certo? 10 aulas, olha só, teve bastante, mas nós já temos aí mais, muito mais agendada pela frente. E eu estou aqui pra falar o seguinte, ó, sabadão agora a gente vai abrir de novo. Então, durante, somente durante o mutirão. O mutirão acontece lá na Twitch, né? Você sabe, twitch.tv.linuxchips. Todo sabadão, às 4 da tarde. Então, se você quer participar, você já sabe, tem que colar lá. E esse sabadão, vou deixar aberto de novo as inscrições. Ou seja, se você quer participar aí do mutirão e quer fazer a sua inscrição. Aí você fala assim, mas Jefferson, não é na Twitch já esses vídeos? Por que eu tenho que fazer a inscrição? Pelo seguinte motivo. Esses vídeos, nós estamos subindo lá pra plataforma da Linux Chips. Então, tem um curso lá na Linux Chips chamado Mutirão DevOps. E todo mundo que está inscrito, por volta de 5 mil pessoas já, estão participando desse curso. Eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem assistir depois a aula com mais calma. Por exemplo, a aula desse último sábado com o Pote Ricks, o Ina Molinari, foi sensacional demais, mas é uma palestra bastante densa, onde você vai precisar depois mastigar com mais carinho. Então, por isso que tem lá na plataforma e depois na Twitch some. Então, está lá na plataforma, a galera consegue estudar de buenas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que nós estamos desenrolando diversos benefícios aí para trazer para a galera do Mutirão DevOps. É isso mesmo. Como, por exemplo, nós estamos trocando ideia com a LPI, junto lá com o César Brody, sensacional César Brody, para que a galera que esteja participando aí do nosso querido lotrado Mutirão DevOps, né? Depois do final lá, quando passar de um simuladinho lá no final do treinamento, possam ter de graça, de graça no 0800, a prova de DevOps da LPI. Isso mesmo, ao invés de você ter que pagar para ter essa certificação sensacional, talvez seja de graça. Mas isso nós estamos desenrolando ainda com a LPI. É um processo aí de negociação que tem que levar com bastante cuidado. E estamos muito felizes e temos que agradecer muito aí o César Brody por estar correndo e correndo muito firme para que isso se desenrole, para que isso aconteça, certo? Nós já tivemos aí no Mutirão DevOps algumas participações especiais, mas ainda tem muito mais. Olha só os nomes que já estão confirmados aí. Então você tem que ficar muito ligeiro, ó. Tem o Michel Pereira, que trabalha na Microsoft hoje. Tem o Somatório, o querido Somatório. Tem a Camila Punk do DevOps. Tem o Igor Rincon para falar sobre hack e segurança. Tem o Robert Silva para falar sobre monitoração em Python. Tem o Fernando Wicke, mano. Mano, assim, o patrono, assim, fodástico do DevOps, da cultura, do novo tipo de cultura das empresas, hoje em dia, da nova forma de trabalhar. O cara manja muito. João Brito, mano, vai falar sobre seco bernet, mano, sensacional lá da group. Bruno Rocha é o... Mano, olha só, estou com o Cold Show B. Estou com uma saudade desse cara aí das lives dele. Vai falar sobre Python. Teve a Bruna Munhoz, que falou aí junto com o Brandão. Teve o André Brandão também, de soft skill, que eu acabei de falar. Vai ter a Vani exatamente falando sobre DBA. Então vocês vão ver a Vanessa Moura, a Vani Moura por aqui também falando sobre DBA. Vai ter o Matheus Prado falando sobre a AWS. Ricardo Martins falando sobre GCP e Azure. Ricardo Martins, que é, trabalha na Azure, trabalha na Microsoft. O Hector, sensacional, mano. Muito firmeza falando aí no espanhol, português sobre Azure também. Vai ter a sensacional o Xeme falando sobre Go. O Leôncio falando sobre SRI e DevOps. O Fábio Santiago falando sobre liderança em SRI. O Rogério Leles falando em FinOps, né, e também liderança em SRI. Vai ter a Nana da Silva também, conversando muito, falando sobre Ansible e soft skill. Vai ter o Yuri, já teve, né, o Yuri vai ter mais Yuri falando sobre soft skill. Vai ter a Pathy, logo menos, também falando sobre Zabit. Já tá pra acontecer, nas próximas semanas vai ser sensacional demais. Teve o Giordano, teve o Jefferson. Vai ter a Aninha também, que vai vir falar muita coisa interessante pra nós. O Rafael Bevenuti também vai acontecer um talk dele sensacional, logo menos. o cara também arrebenta demais. Tem, assim, ó, uma explicação sensacional demais. O que mais que temos aqui? Guto Carvalho também confirmado. Rondinelli Araújo também confirmado. Teve o talk do William Molinari. Vai ter Gomex. Vai ter, mano, muita gente mesmo. Gomex vai arrebentar, mais uma vez, falando de IAC. Tem muita gente. Provavelmente eu esqueci alguém. A lista é grande. Tem muitas aulas. Então, mais uma vez, se você quer participar e vai lá no final, vai ter o certificado ainda, o certificado gringo da Linux Chips que é, mano, é sensacional demais. Registrado lá no bloco que tinha. Aquele jeitinho, aquele padrão Linux Chips que você já tá ligado qual que é. Certo? Vai ter o certificado final. Então, pra que você participe de todo esse rolê, vai lá no sabadão e se inscreva. Beleza? Lembrando, é todo sábado às 4 da tarde lá na Twitch, no canal da Linux Chips. Lá na Twitch. Pra não ter nenhum problema, já coma lá. Aqui embaixo tem um link aqui, ó. Talvez tem um link aqui embaixo. clica lá, vai ter lá os links pra ir lá pra todas as redes da Linux Chips, inclusive pra Twitch. Vai lá, se inscreva lá pra que você não perca, não vacila no sabadão de perder. E as outras lives. Tem várias lives rolando bem legais por lá. Então, fique ligado, certo? Então, se você que tava no começo tava assim meio jururu, ah, eu não sei, só se é legal, vai ser chato, não, não tem nada disso. Pergunta pra galera, olha aqui nos comentários a galera falando de como tá sendo o mutirão DevOps. Lembrando que aqui não é um evento, não, não vai ter patrocínio, não vai ter nada do gênero. Aqui é um evento que nós aqui da Linux Chips estamos pensando para entregar para vocês, certo? E todo mundo que está colando para dar a aula, para dar a palestra está vindo com o coração totalmente aberto e investindo tempo porque é na faixa. Os caras estão vendo aqui na faixa dedicando tempo e levando muito conhecimento para vocês, certo? E continuamos aí na captura de novos palestrantes pra vir aí trocar ideia, ensinar a geral sobre como trabalhar como DevOps. Mano, no final até dezembro lá, eu garanto que todo mundo que passou por aqui vai manjar dos Paranauê, vai estar topzera da balada e depois, ainda lá no final do ano, nós vamos fazer tipo como que é, tipo uma confraternização ou algo assim, sei lá, vamos fazer alguma coisa remota para comemorar e ver o avanço de cada um. A galera falando, mano, eu estou trabalhando aqui, outra, mano, virou uma corrente super hiper mega do Ben. Então é importante dizer outra coisa, você não precisa ajudar isso somente palestrando, tem outras formas de você ajudar a gente, certo? Ai Jefferson, quais são essas formas? Quais são? Quais são Jefferson? Fala pra mim. Calma, eu vou tomar um café, calma, calma. Pronto, ficou calmo? Agora eu vou explicar. Você pode, por exemplo, começar ajudando, curtindo esse vídeo, comentando lá embaixo e compartilhando esse vídeo em todas as suas redes sociais. Quando eu digo todas, é todas as suas redes sociais. Quando você compartilha, você não gasta nenhum centavo, você não tem que doar nada, um braço, nada, nada. Você só tem que clicar no compartilhar, pô, a mensagem do Jefferson é positiva? É positiva. Pô, vou clicar aqui no compartilhar. Tem uma galera que tem vergonha de compartilhar esses conteúdos, o cara vai lá, aprende muito com a Linux chips, mas tem vergonha de compartilhar, por quê? Isso é um mal, hein? Vai corrigindo, porque ele acha assim, não, não vou falar para os outros onde eu aprendi, não. Eu aprendi, eu vou segurar aquele segredinho para mim, esse segredinho está aqui na minha mão, vai ficar aqui na minha mão, esse segredinho, eu vou guardar esse segredinho, não vou falar para ninguém, não, está aqui, ó, esse segredinho, esse segredinho, tudo bem com você, esse segredinho, esse segredinho? Não dá, né? Você não pode ser assim com os amiguinhos. Você está aprendendo aqui, certo? Nós estamos criando uma comunidade, certo? Então está aprendendo aqui, leva essa mensagem para frente, eu digo mais, quando você aprender as paradas aqui, não somente, né, dá aquele RT, aquele share, não, 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 cria o seu próprio conteúdo explicando, descomplicando da sua forma, você vai ajudar muitas pessoas. Então, olha só, se você quer ajudar o Multirão DevOps, se não vai lá dar aula, não vai lá palestrar, você já sabe, fortalecendo, curtindo, compartilhando, certo? Sem vergonha, sem ficar guardando o segredinho para você. Então, vou fazer o seguinte, eu posso subir as aulas aqui no YouTube, todas as aulas que já tiveram, cada aula tem 3 horas, 2 horas, depende aí, eu posso subir, só que eu somente vou subir essas aulas quando esse vídeo aqui, bater 5 mil likes, exatamente, eu acho que, mano, é lógico, tem vídeo aí no canal com 5 mil likes, mas eu não lembro assim, um que fez em um mês, ou menos de um mês. Então, agora eu conto com vocês, eu estou gastando aí o meu tempo de sabadão, junto com o Giordano e todos os convidados, para colar aí de sabadão, todo sábado, às 4 da tarde aí no Brasil, aqui é 9 da noite, aqui na Holanda, certo? Então, já era meu sábado. Até o final do ano já era. E eu estou fazendo isso aí, agora eu estou pedindo a ajuda de vocês, eu estou fazendo a minha parte, e você, vai fazer a sua parte? Estou falando sério mesmo, você vai fazer a sua parte? Ajuda a nós. Nós já tivemos lá no mutirão, quase 2.500 pessoas, esse daí foi o nosso recorde, certo? Quase 2.500. Então, esse sábado aqui, poderia ter lá 3 mil pessoas, somente lá na plataforma, nós temos quase 5 mil pessoas, 4.800 pessoas, alguma coisa assim. Se todo mundo que estiver escrito lá no mutirão, na plataforma, colar lá no Ao Vivo, mano, já vai ser sensacional, vamos bater o recorde de 3 mil pessoas, e ainda vou pintar o meu cabelo de laranja. Então é isso, olha só, mais uma coisa, ainda mais um estímulo, conteúdo de graça, com profissionais, somente os profissionais de referência, sobre tudo que nós acreditamos, que você precisa para ser um profissional zica da balada, seja conteúdo técnico, como também de conteúdo de inteligência emocional, certo? E ainda vou pintar o meu cabelo de laranja, ou seja, estamos aí lutando firme e forte, para que o Jefferson fique careca, o quanto antes vai cair, esse cabelo tudo já tem um pouco, vai cair o resto, certo? Então o papo está dado aí, já sabe o que você tem que fazer, eu já sei o que eu tenho que fazer, e vamos assim, construindo uma ponte sensacional, rumo ao quê? Rumo a carreira DevOps, rumo a uma carreira mais divertida, mais empolgante, certo? Então é isso, vejo você no próximo vídeo, eu vou ficar aqui com o meu café, eu não vou tomar outro golinhão, porque eu já estou com calor, já estou suando aqui, ele está quente para caramba, e hoje estou tomando café, meu Deus do céu, está fazendo falta a cerveja? Não, está fazendo falta uma água gelada? Sim, a água gelada está fazendo falta, a cerveja também faz falta, mas não, eu prefiro ir em uma aguinha gelada, vou tomar um golinhão, pera aí, vou tomar um golinhão. E você, bebe água, cara? Tem que beber água, hein, meu? Mano, durante esse mutilão, nós vamos ver de tudo, tá ligado? vai ter sobre Linux, vai ser de programação, Python, Go, vai ter, mano, vai ter de tudo, é lógico, vai ter Kubernetes também, eu sei que você está preocupado, Kubernetes, vai ter também Terraform, vai ter Ence, vai ter muita coisa, mas muita coisa mesmo, certo? Cara, vocês vão aprender muita coisa mesmo, vocês vão aprender muita coisa, o ponto de trabalhar até onde? Até na GetUp, exatamente, a GetUp, sensacional GetUp, que é a empresa que está descomplicando, tá? Está descomplicando Kubernetes dentro da maioria das empresas, exatamente, se você tem problemas aí com Kubernetes, para rodar o Kubernetes da maneira bonitinha, o que você tem que fazer? Tem que chamar os caras lá da GetUp, lá e falar, na moral mesmo, tem como vocês me ajudar aí, eu estou precisando aqui de um help, aqui está meio complicado esse bagulho de Kubernetes aqui, dá uma mão aí, tem como você colocar essa, né? Pô, 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 os caras vão te ajudar, então já sabe, getup.io, e olha o Merchan entrou aqui, vocês nem viram. Então é isso, chega de falatório, já, recado já está dado, papo reto foi dado, espero vocês, sabadão, quatro da tarde, já sabe aonde, lá no mutirão, é nóis, vai. Porra, você está olhando para mim, cara? Ficou olhando para mim não, aqui ó, está aparecendo dois vídeos aqui, clica no desses dois vídeos aqui, vai lá, vai continuar assistindo, não, pera, antes de clicar nesses dois vídeos, clica aqui ó, para você se inscrever, não sei se você é inscrito, tá ligado? Confere aí se você é inscrito, ajuda essa. Ficou olhando para mim,